Salve, salve galera do Gringo, beleza? Mais um dia, mais um domingo, mais um fim de semana aqui em Londres Um dia chuvoso aqui, ó, como vocês podem ver Tô aqui perto de casa, já tô indo lá pro Stamford Bridge, são duas e meia da tarde O jogo começa quatro e meia, vou tentar chegar mais cedo lá pra fazer algumas imagens legais Vamos que vamos, um jogo clássico hoje, Chelsea e Liverpool Mano, esse jogo promete, velho Liverpool, que é o líder do campeonato, atual campeão da Champions League, encontra o Chelsea, velho Mas acho que vai dar bom hoje, vamos com calma e vamos ver o que vai dar esse jogo de hoje aqui em Londres, velho É nóis Boop! No, you ain't never allowed to go ahead Bring up my problems, bring up the drinkin' Whatever you callin', whatever you thinkin' I don't care, I'm well aware You insecure and it shows there, it's not fair I got people judging me that I haven't even met But when your own homies do it, that just make me upset Have these bitches understand Yeah, that's all I ever needed All I ever needed All I ever needed, all I ever needed Have these bitches understand Yeah, that's all I ever needed All I ever needed, all I ever needed Was these bitches not to be conceited Someone tellin' me defeat it Conquer all your fears, you can beat it Once you do it, we gon' cheers You gon' see it, oh you gon' see it Call me a boss man Head to the top man Back with the floor, back with the sauce man Talkin' in potpins, still I'm a floss man You know the teddy, iced out bear Shittin' on a competition like where? Who, what, why, like, I don't care I'm a franchise player Give me the franchise tag I always been a hundred dog But now it's time to brag I did more numbers last month Then y'all gettin' a lifetime I do this for real And I, I call this mic mine You better use a lifeline cause y'all in trouble I came in too hot that I still popped your bubble And I ain't mean to So y'all can call this subtle If you ain't on this side If you ain't see me struggle Now I'm back with the sauce Now I'm back with the sauce Let's go ahead and go I'm back with the sauce vai entender, a torcida meteu um pandeirão no Eden Hazai, será que os cara ta com saudade no Eden, no Hazai, vamos vamos Chelsea, Chelsea livre por aqui, vai ser jogão hein pai, vai ser jogão vamo Chelsea, vamo Chelsea, vamo Chelsea, passe o jogo vamo Chelsea, vamo Chelsea, vamo Chelsea Obrigado. . 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 de jogo aqui no Stamford Bridge, já quase vazio já aqui, os caras já estão mandando a gente ir embora, Chelsea perdeu de 2x1 para o Liverpool, líder do campeonato, não tinha muito o que esperar né meu, falei que já é um jogo difícil, um jogo de um gol de diferença que realmente foi, apesar do gol anulado ali, que não sei se foi verdade para ser cancelado o gol ou não, mas o importante é que estamos no caminho certo, Chelsea não está tendo medo dos adversários, eu só achei que os jovens hoje, não os zagueiros, aquele zagueiro jogou muito, mas o Mountain e o Aberhan meio que sumiram no jogo hoje, acho que não sei se pesou o jogo clássico aqui, mas não jogaram bem, apesar que o Mountain estava voltando de lesão que machucou no jogo da Champions League contra Valencia, mas agora é esperar as horas de semana, agora na quarta-feira temos o Carabao Cup, e vamos ver se pelo menos consegue voltar a vitória aí, valeu, acompanha aí, continua com o Green Go, e é nóis moleque, GO! PUM! 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 PUM!